A proposta do curso vem de uma parceria entre eu e o Pedro Franço. Eu tenho prática curatorial, o Pedro também, mas também trabalha como artista. Então, juntos, a gente tenta criar esse ambiente de um grupo de trabalho, um grupo de estudos. A gente propõe exercícios, desafios e os alunos têm o compromisso de produzir com uma frequência semanal para trazer novos trabalhos a cada semana ou ir desenvolvendo os trabalhos ao longo do semestre para que a gente tenha material de discussão e análise e reflexão sobre o que foi feito e todos os caminhos alternativos que poderiam estar ligados às opções que foram desenvolvidas. Então, é um curso que depende muito do interesse do aluno em produzir arte contemporânea e que pode ser pintura, escultura, fotografia, enfim, mas em trabalhar os problemas do seu trabalho e lidar com desafios. E ele tem uma frequência semanal para que esse acompanhamento seja muito intenso mesmo. São cinco horas por semana para criar um corpo não só da nossa visão sobre os trabalhos, mas dos próprios alunos entre si, que eles possam se criticar e se acompanhar nesse processo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti